Dópas, tu nasceste em Maputo, certo? A tua infância foi igual a qualquer outra criança naquela idade? Hoje, com os meus 42 anos, eu acho que não foi igual. Eu, aquilo que nós chamamos de nerd, muito inteligente, né? Eu sempre fui assim, eu fui sempre, sofri bullying dos meus vizinhos, não precisava. Na escola ninguém me fazia bullying porque todo mundo queria tirar nota boa para a minha causa. Mas no prédio eu sofri bullying e acostumei-me com isso, mas consegui chegar em frente. Mas sofrestes bullying como assim? Porque nerd ou o sabichão na altura, não começa hoje isso. Isso começa da altura. O sabichão sempre foi uma pessoa mal vista. Estuda muito, sabe muito e não brinca muito. Eu não sabia muito das brincadeiras, mas sabia muito dos livros. É mais ou menos isso. Tu cresceste como um bom estudante. Eu sempre fui um bom estudante. Sempre fui um bom estudante, mas nunca fui um bom brincalhão. É assim, eu cresci como um nerd. Um nerd é aquele inteligente, nem todo mundo aceita. Se vê como um, ah, é uma treca. Porque só sabe de livros, escolas. O teu dia a dia foi, para além de livros, o que é que tu fazias como uma pessoa mais... Não, era livros. No dia a dia era livros. Era livros e... Até hoje não tirei o hábito de ler. Eu leio muito. De vez em quando a velha que me dá uns livros lá que é para eu não ficar sem ler. E também são livros, não são livros científicos, porque eu não gosto de livros científicos, porque eu acho que já sei um pouco de alguma coisa sobre o mundo.